Bom, espero que dê bom. Obrigado, deuses da solo Q. Vou do Q aqui, mano. Vou dar uma troca isso aí. Maestria, é? Parabéns. Porque seus pais nunca tiveram orgulho de você. E o medo do Darius ligar o Ghosts pra ser admin level 1? Não foda-se. Esses monodários são maníacos, mano. Mano, Darius é meio forte, tá ligado? Tenho um pouco de medo dessa... Comecinha. Ah, beleza, pô. Beleza, pô. O cara pode tá aqui, mano. O Darius dá flash e. Beleza, pô. Acho que o Darius deu bem na real, mano. Primeiro, Lula. Um inimigo já foi... Boa, Catarinona. O time não tem CC, mano. O CC dos cara é o E do Darius, velho. Catarina vai fazer a festa, mano. Espero eu. Catarin... Ai... Quase. Eu vou ter passos, uma foot. Ferrou, morri. O cara errou tudo. Mas ele me mata porque o boneco é muito forte. Ah! Eu acho que se eu correr, eu só ia vivo. Se pá, será que dava tempo de chegar na torre, mano? Eu julguei que não daria. Mas parando pra pensar friamente, acho que dava. Eu peguei esse e só fugiu. Eu gosto do jeito que você mora. Legal. Ah! Ele aguentou mais uma ganchi, cara. O Zé de sua ganka, mano. Boa, Catarina Fidada é o que a gente busca nesse game, mano. Catarina Fidada é Dream. Bom, o Zé de não tá aqui, porque o cara... Pra lá da torre. Vem do meu jungle. Ferrou, a Catarina morreu. Mano, tipo, eu não mato o cara, velho. É, amigão. Deu véu pra tu, hein, amigão. Meu jungle apareceu. Fica aí, fi. Fiquei forte agora, mano. Fiquei naturalizado. Gold pra caramba. Fiquei naturalizado. Vamos lá. Ah, não vai faltar muito ainda. Mudei dinheiro, suma itens. 6 cento de gold. Se eu conseguir levar essa torre aqui, eu pego o meu itens. Pericada. Também nem vai, né. O que é que eu levei isso daqui, eu vou tentar levar com ele aqui mano, tem que dar um Darius né, se eu fizer isso eu vou liberar Eu vou de berço de qualquer jeito, tem duas opções, opção número 1 eu tapo no Drake pra lutar, opção número 2 eu vou top e levo a torre Tem como lutar sem o Rakan não, eu vou puxar top, adeus Tamo fazendo a tática do Lord Semi, só givar os dois primeiro Drake, agora a gente luta o próximo Drake, ta ligado? Essa aqui é a estratégia do Lord Semi, pra quem não ta ligado E lá o que ta pegando aqui mano E lá o que ta pegando aqui mano Escrita Eli Súmplica Messi objetivo Se inscreva Ai, cara, morri, véi. Mata ele! Mata ele! Uh! Boa time! Tinha começando a aparecer uns caras bom, tamo subindo de elo, né mano? Devagar e sempre! Devagar e sempre! Ah! Machado! Ainda não, o robô! Não sabe nada, rapaz! Visite! Dormida! Direita! Direita! Perfeito! Que caísse! É família brasileira É família brasileira, deu ruim pra vocês, não queria falar não Cheguei bravo, cheguei bravo Bloque-me apenas Nunca pensava É bootcamp, sim Estou jogando no EUW Em breve cairemos com os Kornos Que estão jogando no Mundial Só não estamos caindo ainda Joguei de AD Carry no Tilt Aí fiquei com 30% de WinHit na minha conta Mas já arrumei Nossa, estou 2 level no Tarzan Nossa, irrumpado Vai Eu não sei, meu time só juntou top foda De nada, né Vamos ver então Ah, seus arrombados Vai me matar assim, pô Quase morrer, seus manicórnio Ih, acabou o jogo já Deu nem pra eu comprar meu item, mano Bom, deu um finalmente Nossa, nem pra ele Nossa senhora, mano Vou lançar o adzinho e vou ver do team, mano Se o team não vier, eu boto na fila Não sei nem onde ele tá Deixa eu ver se eu acho ele, mano Já venho Deixa eu ver se eu acho ele deixe eu ver se eu acho ele E aí